Não dá pra esquecer quantas dores passei Quantas noites chorei sem poder dormir De joelhos no chão ao meu mestre clamei E ouvi sua voz me dizendo assim Sou Jesus Domingo sobre a terra e sobre o mar Sou eu que faço o vento cessar E faço a voz Descer Sobre Vós Estou aqui Ouvi alguém chorando me chamar Um prato em doce paz vou transformar Sou eu Sou Jesus Sou Jesus Sou Jesus Sinto paz em minha alma E um perfume no ar Sinto um gozo inefável Dentro de mim Sinto a glória do céu Que me faz jubilar Ouço a voz do Senhor E me canto assim Sou Jesus Domingo sobre a terra e sobre o mar Sou eu que faço o vento cessar E faço a voz Descer Sobre Vós Estou aqui Estou aqui Ouvi alguém chorando me chamar Um prato em doce paz vou transformar Sou teu Deus Sou Jesus 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 Amém.